No vídeo de hoje a gente vai aprender como fazer esse jogo aqui de pedra, papel, tesoura, vai aprender um pouco sobre animações, muito sobre JavaScript, fica até o final que eu vou explicar ferramentas muito valiosas do JavaScript, então, sem enrolação, eu sou Rodolfo Mori, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal, e bora pro código. Então, bora lá pro vídeo de hoje, só um detalhe, antes de a gente continuar, se você quer aprender programação avançada também, a gente criou um canal que é o Debt Club Pro, o link tá aqui embaixo, programação avançada pra você também, então, sem enrolação, bora pro vídeo de hoje, tem muita coisa pra gente aprender, assiste até o final, depois também, não esqueça de ir lá no Instagram Rodolfo Mori e me contar o que você tá achando dos vídeos aqui, combinado? Então, deixa aquele like maroto e bora aqui pra tela do meu computador, bora pro meu VS Code. Bora lá então pro nosso projeto, já estou com o meu VS Code aqui aberto, se você não sabe que programa é esse, aqui no canal tem vídeo ensinando sobre VS Code, inclusive eu pensei aqui agora, vocês querem um vídeo mais aprofundado de VS Code? Pra eu mostrar as extensões que eu uso, pra ter mais produtividade, pra facilitar meu dia-a-dia codano, se você quiser, comenta aqui embaixo, eu quero um vídeo de VS Code, ou comenta aí o que você quer ver mais aqui no canal, combinado? Então vamos lá, eu vou começar criando nossos arquivos, tá? Eu já escolhi uma pasta aqui no VS Code, você pode escolher a sua, arquivo abrir, depois de escolher uma pasta, você vai aqui no maisinho, vou adicionar o index.html, o scripts.js e o styles.css, combinado? Então, aqui no canal tem curso de CSS, tem curso de JavaScript e tem curso de HTML também, caso você esteja meio perdido nessas tecnologias. Só um detalhe, fica até o final, porque nesse vídeo eu vou ensinar algumas coisas de JavaScript que eu nunca ensinei antes aqui no YouTube, e que são alguns conhecimentos que vão te ajudar a sair na frente de outros programadores, tá bom? Você vai ver que seu código vai ficar muito mais refinado, você vai chamar mais atenção numa entrevista ou até no seu emprego atual como programador, combinado? Então, dessa vez eu vou caprichar no JavaScript. Vamos começar pelo HTML, eu vou digitar aqui, ó, HTML 2.5, beleza? Só digita HTML, na verdade, ó, e aí você pega a segunda opção, HTML 2.5, magicamente o field aparece, é muito bom ser programador, e aí a gente só vai trocar algumas informações. Aqui no PT, aqui no Language, eu vou colocar PT-BR, combinado? Estou acelerado no vídeo de hoje, né, Rodolfo? Calma, Rodolfo, fala mais devagar. Estou empolgado, eu gosto de fazer esses vídeos. Vamos lá, aqui no title eu vou escrever DevClub Jokin... Jokin... Eu não pesquisei, eu não tenho a mínima ideia como escreve Jokin Poo, por isso nesse momento pesquisa aí pra mim, coloca aqui embaixo como escreve Jokin Poo, que eu estou até com vergonha, beleza? Agora vamos começar a estrutura do nosso projeto. Eu fiz um desenho aqui pra facilitar a nossa vida. Então o nosso objetivo final é esse aqui, combinado? Beleza? Mas eu gosto de pensar nos meus projetos antes de sair codando. E aí eu até fiz aqui, deixa eu trocar a cor desse aqui... Como que eu imagino a estrutura do nosso projeto? É legal você ir fazendo isso com projetos mais simples, quando você for pra projetos mais avançados, você vai estar mais preparado. Então a gente vai ter uma caixona aqui, que fica todo mundo dentro. Dentro dessa caixona a gente vai ter uma caixinha, essa azul. Dentro dessa caixinha azul, a gente vai ter duas aqui, tá certo? E dentro dessa aqui a gente vai ter mais duas pra separar. Na verdade, eu vou fazer até isso aqui, eu fiz errado. Então eu vou colocar aqui, essa aqui é preta e essa aqui também vai ser preta. Então é legal você ter isso na mente, como que você vai dividir o seu projeto para que fique mais fácil de você estilizar, tá certo? Por que essas daqui estão juntos? Bem, vai ser mais fácil colocar uma imagem do lado da outra se elas estiverem na mesma div. Aqui eu tenho essa div verde e aí vai ser mais fácil colocar esses dois itens em cima e esse aqui embaixo. Essa aqui eu só preciso de uma, porque vai ficar um do lado do outro, tá certo? Então, e pensando isso na cabeça vai te ajudar a ser um programador melhor. Claro que isso vem com o tempo, né? Então eu vou criar a minha main, que é essa laranja grande, tá bom? Já vou até dar uma classe para ela, vou chamar de container, eu gosto de chamar de container. Combinado? E aí, agora eu vou criar as menores, né? Então vão ser duas divs menores, que vão ser, na verdade, desculpa, não tá certo. Essa, a main, grandona, combinado? E aí, eu vou ter outra div, que é essa azul, e dentro da azul eu vou ter duas verdes. Então, na verdade, aqui, ó, é uma só, e dentro dessa aqui eu vou ter duas, tá bom? Depois a gente vai criando as classes bonitinho, mas por enquanto é isso aqui, ó. Espero que você tenha entendido o que eu fiz aqui. Eu não gosto de só sair codando, eu gosto de explicar tudo. Eu sei que isso é muito importante para quem está começando. Eu também comecei do zero e eu lembro as dificuldades que eu tinha. Então eu tento ajudar vocês, tá bom? Essas divs aqui, a gente já pode dar uma classe para elas, combinado? Essa de baixo aqui, ela vai basicamente mostrar o resultado, né? Na verdade, ela vai mostrar as opções. Então, essa aqui eu vou chamar de options. E um ponto interessante, rapidamente, é que dependendo do projeto, a gente trabalha com classes em português ou inglês. Quando eu entrei no meu primeiro emprego no Santander, era tudo em inglês, só que eu não sabia inglês. Então o que eu fazia? Não chora, não chora, é simples. Eu ia no Google Tradutor, quando eu precisava criar uma classe, escrevia o nome da classe. Puts, essa classe vai ficar o resultado, melhor, vai ficar as opções. Puxa, como que é opções em inglês? Opções, vamos ver como que é opções. Ah, putz, options, muito fácil. Copiei aqui, colei aqui. Puxa, legal. Essa aqui de cima, ela vai mostrar os resultados, né? Essa aqui de cima, vai mostrar, essa verde aqui, vai mostrar os resultados. Como que é resultados em inglês? Cara, resultados em inglês, não sei. Resultados. Ah, results. Ou pode ser outcome também, às vezes ele, cadê? Não mostrou mais opções. Mas enfim, vou colocar aqui, ó, results. Tá certo? Então, eu gosto de colocar em inglês, porque muitos projetos é assim. Combinado? Aqui dentro do results, então eu vou colocar uma tagzinha spam, porque dentro dela vai ficar a minha imagem. Tá bom? Aqui embaixo eu vou deixar um link com as imagens, tá bom? Já tá aqui na minha área de trabalho, deixa eu arrastar pra cá. Você também pode baixar, arrastar aqui, beleza? Pedra, papel e tesoura. As imagens. Não tô no jeito que a gente quer, mas a gente vai mudar no código. E quando você for clicar pra baixar as imagens, eu deixei no primeiro link da descrição, um link que vai te ajudar com programação. Não deixe de clicar aqui no primeiro link da descrição, que é sempre algo para fazer você chegar ao próximo nível. Tá bom? Então eu vou escolher aqui a imagem, ponto barra, imagens, pedra. Por que pedra? Se você for perceber aqui, quando ele começa, os dois estão pedra. Tá bom? Então eu decidi fazer assim, e aí fica bem legal. E vou colocar um texto alternativo, que essa aqui, basicamente, é a escolha do usuário. Tá bom? E o de baixo, que também vai ser um spam, que também vai ser pedra, vai ser a escolha do computador. Computador que tá jogando com você. Combinates? 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 Beleza? E aí, perceba que a gente fez o que aqui? Duas divs, né? Uma que vai ficar essas duas imagens, e uma que vai ficar o bora jogar. Então a gente tem que separar aqui também. Então aqui dentro eu vou criar uma div, para colocar os dois spams, que vai facilitar muito, na hora de utilizar. Embaixo, eu vou colocar, não vai precisar nem, a gente pode colocar o texto até dentro da div aqui, ou pode colocar um parágrafo direto aqui. nesse caso, não vai precisar colocar uma div. Bora jogar. Só isso aqui já nos ajuda. Então eu tenho aqui, minha div, um do lado do outro, e depois eu tenho o texto aqui. Combinates? 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 Beleza? Então agora é isso. E aqui na parte de baixo, nas options, basicamente eu vou criar algo bem parecido. Eu vou pegar o span aqui, que a gente tinha criado, e esse span ele vai ter as imagens, pedra, papel e tesoura, só que além de ter as imagens, ele vai ter um pequeno texto aqui, por exemplo, pedra. Aí eu vou replicar para pedra, papel e tesoura. E aí aqui eu troco, aqui vai ser papel, tá bom? Pegando aqui das imagens, e aqui vai ser tesoura. Vamos trocar aqui o texto alternativo. Vou colocar aqui. Imagem. Imagem. Pedra. Imagem. Papel. E por fim, imagem. Tesouro. Combinado? Tudo certo até aqui? Agora vamos rodar nosso projeto para ver como está ficando, né? Eu gosto dessa extensão aqui, chamada Live Server. Tá certo? Live Server. Essa aqui, ó. Se não instalou, instala aí. Ela vai nos ajudar a rodar nosso projeto aqui localmente no nosso computador. Beleza? Instalado o Live Server, clicou com o botão direito aqui no index.html. Open with Live Server. Normalmente é a primeira opção. E aí, ó. Ele vai redirecionar para a página. Por enquanto está bem feio. é claro. Mas a gente vai dar um toquezinho de CSS para a gente chegar aqui nesse resultado. E aí depois a gente vai para o JavaScript para a gente botar tudo para funcionar. Beleza? Então vamos começar com o nosso CSS aqui. Vamos começar a estilizar. Mas antes, só tem um detalhe. A gente tem que conectar o HTML com o CSS. Aqui na Tag Head, que lá no nosso curso de HTML eu explico, a gente tem que linkar o CSS com o HTML. Só de eu escrever link aqui, ele traz um menu e a gente vai clicar nessa opção de link dois pontos CSS. Tá bom? É muito importante que esse arquivo aqui de CSS tenha o mesmo nome que está aqui, ó. Tá bom? Então o meu não está com o mesmo nome. O meu está com S ali. Então eu coloco aqui, ó. Styles.css. Toma cuidado. Eu vejo muita gente no começo cometendo esse erro. Rodolfo, meu CSS não está funcionando. Não está funcionando. Não está funcionando. Não está funcionando. E aí quando eu vou ver, a pessoa só esqueceu isto aqui, ó. Esqueceu de colocar aqui o styles, o link. Ou se não, esqueceu de colocar o nome certo ou errou no nome aqui. Tranquilo? Essa pasta VS Code você pode deletar. É o VS Code o Live Server criou. Esquece de salvar, tá? Salva, salva, salva. E agora sim, vamos lá começar o nosso CSS. Eu gosto sempre de começar o meu CSS resetando os estilos. Como assim resetando os estilos? Bem, por padrão, cada navegador tem um valor de margem, de padding, alguns valores que eles colocam ali. Então, no Chrome é um valor, no Internet Explorer é outro, no Edge. Então, a gente reseta esses valores para que a gente não tenha nenhum atrito ali no nosso CSS. Então, a gente coloca o asterisco. Asterisco significa tudo. Então, ele vai aplicar isso a tudo. Então, eu vou zerar os valores de padding, de margem. E aí, quando eu precisar colocar um valor de padding em margem, está todo mundo zerado e eu adiciono o valor que eu quiser. colocar o box sizing como border box. Eu não vou entrar a fundo neste carinha, mas basicamente a forma como a gente vai calcular as distâncias ali fica mais fácil quando o box sizing está como border box. Eu vou salvar aqui e voltar e agora a gente pode perceber que está sem margem nenhuma. Os itens estão bem grudadinhos aqui. E antes de começar, só vamos definir aqui algumas classes, porque por enquanto eu tinha começado a colocar as classes, mas eu esqueci de terminar. Esse span aqui, a gente vai colocar duas classes, uma no primeiro e uma diferente no segundo, porque a gente vai ter que inverter essas imagens porque elas não estão na posição que a gente quer. Beleza? Então, nesse primeiro aqui, eu vou chamar de user-result, que é o resultado, aqui vai ser o resultado do usuário, e o segundo, eu vou chamar de computer-result, que vai ser o resultado do computador. Tá bom? Perfeito? Tá, vamos ver um detalhe aqui. Eu estou olhando aqui e eu errei. Eu coloquei uma div a mais. Então, eu vou deletar essa div, a gente não vai precisar dela. Vou deletar essa aqui. Tem que deletar lá no final também. Então, a gente vai ter a main. Eu coloquei uma a mais. A gente vai ter a main. Aqui, o nosso desenho. A gente vai ter... Opa. A gente vai ter a main. Perfeito? Por que eu errei? Deixa eu te explicar. Tem o body. Eu esqueci do body aqui. Então, a gente tem o body, aí a gente tem a main, e aí depois a gente tem as menores, tá? Então, a gente tem o body, a main, que é esta div azulzinha aqui, e aí depois as duas verdinhas, tá certo? Errei ali, porque eu esqueci do body. Mas é assim mesmo. Desenvolvimento é isso aí. A gente vai aprendendo, vai mudando, vai evoluindo o projeto. Então, a gente tem a main, aí vai ter as duas divs aqui. Uma eu chamei de options, outra eu chamei de results. E é isso aí. Acho que de classe, a gente não vai precisar... Ah, esse parágrafo aqui, é legal a gente colocar uma classe nele também. Eu vou colocar, chamar de result text. Vai ser o texto que vai colocar aqui o resultado. E por enquanto, eu acho que é só isso, já quebra o nosso galho. Eu acho que esse spam, é interessante a gente colocar alguma coisa também. Vou chamar de option, 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 traço, image. Nesse caso aqui, eu vou colocar a mesma classe para os três, tá? Porque eles vão ser basicamente iguais, não vai mudar a estilização. Diferente desse aqui, que a gente vai ter que colocar uma estilização diferente. Então, aqui vai ser options, cada um vai ser option image. E eu acho que, por enquanto, é só isso aqui. Tranquilos? Deixa eu... E agora, aqui para o nosso CSS. A gente vai começar a estilizar. Vou fechar aqui o JavaScript. Vamos começar aqui, nosso container, results, e a gente vai seguindo um por um. Vou começar estilizando o body. Uma coisa que eu gosto muito, todos os projetos, colocar o body para ocupar toda a tela. Então, para isso, eu uso aqui o height como 100 VH. VH é o view height, ou seja, eu pego a minha tela, divido em 100 pedacinhos, e aí, eu falo que eu quero que, de altura, ele ocupe todos os 100 pedacinhos. Basicamente, eu estou falando para ele ocupar 100% da tela. O meu widget, eu vou colocar aqui de 100 VW. qual que é a diferença do VH para o VW? O VH é a tela de cima a baixo, o VW é da esquerda para a direita, ou seja, um é vertical, e o outro é horizontal. Beleza? Eu vou colocar aqui um padding de uns 15 pixels, para não ficar nada muito grudado. Eu vou alinhar, vou colocar um display flex aqui, alinhar todo mundo ao centro. Se você não conhece o display flex, aqui no canal tem vídeo de display flex, vou deixar aqui no card, aqui embaixo. Display flex nos ajuda para caramba. Por exemplo, eu com o display flex, consigo pedir para ele alinhar todos os itens ao centro, tanto na horizontal, quanto na vertical, usando o align items e o justify content. Tá bom? Vou colocar um background também aqui. Como eu sempre falo para vocês nos meus vídeos, eu não gravo cor, então eu deixei aqui minha colinha de cores. Tá bom? Hashtag F6, F7, FB, para ficar um... Deixa eu puxar aqui. Para ficar um tom quase um branquinho. Beleza? Por enquanto não está do jeito que a gente quer, essas imagens ainda estão muito grandes, mas eu já alinhei todo mundo ao centro. Beleza? Essas imagens estão muito grandes, então eu vou pular aqui... Vou colocar aqui o nosso container, que a gente vai estilizar. Aí a gente vai ter também aqui o results. Perfeito? E... Eu vou estilizar essas imagens, porque elas estão muito grandes. Então eu vou pular a fila e já vou pegar esse user results e o computer results. Tá bom? Vou colocar aqui, ó. Já vou deixar preparado para a gente estilizar todo mundo. User results, computer results. E aí já vou pegar os outros aqui de baixo também, já deixar todo mundo. Result text. Vamos ver os outros aqui mais para baixo também. Options e option image. Tá bom? Já coloco todo mundo. Porque a gente já prepara, prepara. Enquanto eu estou colocando aqui, eu queria pedir encarecidamente o seu like, né? Você está assistindo o vídeo até aqui? Acho que eu mereço o like, né? A gente está aqui ajudando o Brasil a se tornar um país com mais programadores, porque está faltando programador nesse Brasil. As empresas estão desesperadas e eu estou aqui para ajudar você a mudar de vida, tá bom? Deixa aquele like maroto, se inscreva no canal e compartilha aí com a galera. Ah, detalhe. Esqueci de falar. A gente tem o nosso canal de programação avançada. Então, aqui embaixo está o DevClub Pro. Se você quiser aprender mais sobre programação, o link está aqui embaixo. Beleza? Colocamos todo mundo. Agora vamos estilizar. Eu vou começar aqui pelas imagens, porque elas estão nos atrapalhando muito. Para isso, se você notar, as nossas imagens estão aqui dentro de Option Image, Imagem, e também aqui dentro de Results Image também. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui o meu Results. Aí eu vou fazer o seguinte, dentro de Results, eu vou pegar somente a minha imagem e vou colocar um widget de 100 pixels. Beleza? Então, dentro da classe Results, eu vou pegar todas as imagens, no caso essas duas, e deixá-las com 100 pixels. E também, dentro do Options Image, que é este spam aqui de baixo, Options Image, eu vou fazer a mesma coisa. Eu só vou pegar as imagens que tem ali dentro e vou deixar com um widget de 50 pixels. Beleza? Vou salvar. E aí, ó, já está melhor. As imagens já estão do tamanho que a gente quer. E isso vai facilitar bastante a gente continuar a nossa estilização. Agora sim, vamos começar lá de cima para baixo. Vamos estilizando o nosso Container, vamos estilizando o Results, vamos estilizando um por um. Aqui no nosso Container, eu já vou trocar o Background dele. Vou colocar uma cor branca, porque a gente já consegue enxergar o nosso Container. Está vendo? Branquinho aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar. Está tudo muito grudado, então vamos colocar um Padding nele. Vou colocar em cima e embaixo 2RM e dos lados 5RM. Beleza? Aí podemos colocar também um Border Radius. Border Radius. Para a borda ficar arredondadinha, ficar mais bonitinha. Arredondou. Beleza. Vou colocar também um Box Shadow. Vou colocar aqui um Box Shadow. Deixa eu pegar na minha colinha que eu não vou gravar essas coisas, né? Aqui, ó. Separei esse Box Shadow aqui. Salvei. Olha só, olha só, olha só, olha só. Ah, está bem mais bonito. Outra coisa, eu vou colocar um Display Flex aqui que vai facilitar a nossa vida. Display Flex. Aqui no canal tem curso de Display Flex, tá bom? Se você é meu aluno no Frontend Club ou no Dev Club Full Stack Pro, a gente tem um módulo com Display Flex, exercício, tudo mais para você aprender Display Flex. Então se você é meu aluno, vai lá nos módulos. Se você não é o aluno ainda, você está vacilando, tá bom? Display Flex, eu vou colocar o Flex Direction. Flex Direction. Flex Direction como Column também. Vou colocar, deixar os itens aqui, ó, um debaixo do outro. E eu acho que está perfeito, cara. Eu acho que é isso aqui, não tem mais nada para colocar. Agora vamos descendo aqui. O meu Results, na verdade, esse cara aqui, eu não preciso estilizar ele. Essa Div aqui. A gente quer estilizar essa Div debaixo aqui, tá bom? Como só tem ela de Div, eu nem vou colocar uma classe aqui. Só tem ela de Div, eu vou fazer isso aqui, ó. Results, Div, e aí eu vou estilizar. Também vou colocar um Display Flex nela. Vou colocar um Gap para os itens não ficarem grudados um no outro, beleza? E vou colocá-los ao centro. Então vou colocar o Justify Content como center e deixar a nossa imagem aqui com o Edit de 100 pixels. Combinado? Então, beleza. Agora, um problema que a gente tem nesse cara aqui, a gente está estilizando esse cara de cima, né? As nossas mãozinhas, eu quero que elas fiquem assim. Para isso, a gente pode ir lá no Photoshop, mudar, mas dá mais trabalho. Eu consigo resolver isso com o CSS. Esses carinhas aqui é o User Result e o Computer Result, tá certo? Então se você for aqui, ó, é o User Result e o Computer Result. Beleza? Dentro do CSS, a gente tem um cara que se chama Transform. E dentro do Transform, a gente tem um cara chamado Rotate, que eu consigo rotacionar as coisas. Então eu vou rotacionar esse cara 90DG, ou seja, 90 graus. Olha só, olha só, olha só. Pronto, ó. Rotacionou 90 graus e ficou na posição que eu quero. Ah, Rodolfo, esse aqui eu vou rotacionar 90 graus também? Não. Eu tenho que fazer o contrário, o contrário, o contrário. Então aqui, ó, eu vou dar um Rotate menos 90DG. Ok? Aham! Ficou certo, mas não ficou certo, né, Rodolfo? Por que ficou certo, mas não ficou certo? Perceba que essa mãozinha ela tá ao contrário da outra nesse eixo aqui, que é o eixo Y, tá? Então a gente pode rotacionar também no eixo Y. Então eu vou colocar um Rotate Y no Computer Result. Eita, Rotate Y de 180DG. 180 graus, ele vai, aqui nesse eixo, ele vai, ó, ó, agora sim, ó. Agora a nossa mãozinha ficou certa, beleza? Vamos descendo. Agora o próximo cara que a gente tem que estilizar é esse cara aqui, ó, Result Text. Eu acho que eu já coloquei ele aqui, ó. Vamos estilizar. Eu vou alinhar Align Text. Bom, Text Align. Invertendo as coisas aqui. Eu vou alinhar meu texto ao centro. Vou colocar uma Color. Deixa eu pegar aqui, ó, a cor que a gente vai utilizar, que é um roxo. Roxo. Esse roxo aqui, ó. Beleza? Peguei este roxo aqui. Vamos dar uma olhada, ó. Bora jogar. Vou também dar um Font Weight como Bolt pra ele ficar mais grossinho. E eu acho que é isso, basicamente. Não tem muito o que fazer aqui no nosso texto, não. Só vou dar uma margem pra ele não ficar grudado de 1.5 RM em cima, embaixo e dos lados não precisa de margem. Então, eu coloco zero. Zero, zero, zero. Beleza? Ficou meio pequenininho, né? Vamos aumentar aqui o nosso Font Size. Colocar 2RM. Salvei. Eita. Bora jogar. A fonte tá um pouco diferente, tá? Depois a gente troca a fonte. Isso aqui é... É mais simples. A gente escolhe uma fonte legal depois. Agora, falta só esses carinhas de baixo aqui. Tá acabando, tá acabando a nossa estilização, que é o Options e o Options Image. Ah, aqui no meu Options, que é a... a caixa que ele tá dentro, eu vou dar um Display Flex. Vou colocar um Align Items como Center. Vou alinhar todo mundo ao Center. Vou dar um Justify Content como Space... um... Space Envili, tá bom? O Space Envili vai criar um espaçamento entre os itens, que é exatamente isso que eu quero, Certo? Já ficou bem legal. Eu tenho que mexer nesses carinhas aqui de baixo também, que são os textos. Cadê, cadê, cadê? É esse parágrafo aqui. Então, dentro de Options, a gente pode pegar um parágrafo, que é esse parágrafo aqui, e aí a gente coloca as configurações nele. O Color vai ser o mesmo daqui, aquele que a gente usou ali em cima. Beleza? Vou colocar aqui um Font Size nele, colocar um RM. Eu acho que já tá bom pra nós. Vamos ver como tá ficando. Vou também colocar um Font... Opa! Font Weight como Bold, pra ele ficar mais mais grossinho. Beleza? Font Size eu acho que tá muito pequeno. Vou aumentar um pouquinho. 1.4 Talvez já fica melhor. Beleza? Depois a gente troca essa fonte. A gente pode dar um Text Text Align aqui, ó. Como Center. Beleza? E eu acho que é isso aí, cara. Não tem muito o que fazer. Aqui no meu Options Image, a gente vai fazer o seguinte. Eu também vou dar um Display como Flex. Vou pegar um Flex Direction como Column, porque eu não quero que fique um do lado do outro. Eu quero que fique um em cima do outro, tá bom? lembrando que o Options Image é essa caixinha aqui, ó, que tá as nossas coisas. Beleza? Também vou alinhar todo mundo ao centro, ó. Alinhado ao centro. Beleza? Vou colocar o cursor como Pointer, porque eu quero que fique aquela mãozinha, ó, quando eu colocar o mouse aqui, ó. Aham. Daqui a pouco a gente vai fazer outras mudanças ali também. E por enquanto é só. Aí vai ter algumas frescurinhas que a gente vai colocar. Por exemplo, ó, esse cara, ele fica meio opaco e quando eu coloco o mouse em cima, ó, ele fica com cor. Hum, como que a gente faz isso? Eu vou pegar o meu, o meu Options Image e vou fazer o seguinte. Aqui, eu vou colocar um Opacity nele de 0.5, correto? E aí ele vai ficar meio opaco, ó. Ó, ele ficou meio opaco. Combinado? Hum, depois a gente coloca uma margem maior. Eu acho que aqui ficou com uma margem maior. Mas, beleza. A gente pode colocar aqui, ó. Tadadá. Vou colocar nesse cara aqui. Só uma margem top. Hum, uns 20 pixels, acho que já tá bom. Um pouquinho mais. Colocar 50 pixels. 20 pixels. Beleza. É... Ele tá meio transparente. Beleza. Já vou aproveitar, colocar um gap interno aqui também nele. Uns 20 pixels. Pra ele dar uma distanciada. Ou melhor, em vez de colocar o Space Envely, a gente pode colocar o Space Between. Olha só. Space Between. Beleza. Ele já deu um espaçamento, o Space Between dá um espaçamento maior. Beleza. Vamos voltar ao que interessa, que a gente tava fazendo. Eu coloquei um opacity 0.5. Eu vou pegar esse cara aqui e vou fazer o seguinte, ó. Esse cara aqui, eu vou pegar o hover dele. Ou seja, quando o mouse estiver em cima, eu vou colocar um opacity de 1. E aí também, quando eu clicar nele, ele estiver ativo, o ative, eu também quero um opacity comum. Certo? Então, ele vai ficar meio opaco e conforme eu coloco o mouse ou eu clico, ó, ele vai ficando, ó, menos opaco. Combinado? Acho que já fica bem melhor. E aí, a gente também pode pegar esse cara aqui, ó, e colocar um transition nele. Transition. Vou colocar de um 0.5 segundos. Easy. E vou colocar só no opacity. Ou seja, toda vez que ele trocar o opacity, ele vai fazer uma transição de 0.5 segundos, tá bom? Tem alguns vídeos no canal aqui que eu ensino sobre transições, eu não vou entrar muito a fundo nesse vídeo, mas, ó, veja que agora está bem mais, ó, bem mais suave as cores ficarem coloridas ou não. Tranquilo? Perfeito? De CSS, basicamente acabou. A gente vai mexer um pouco com animações aqui, mas, agora vamos começar o nosso JavaScript e aí depois a gente vem dar uns toques aqui no CSS. Antes da gente botar a mão na massa, uma coisa que eu faço nos meus projetos e que eu também passo para os meus alunos nas minhas formações é o quê? Bem, provavelmente nesse momento você quer ficar bom em lógica de programação, né? Você quer conseguir olhar para um projeto e saber todos os passos que você tem que seguir para que você consiga fazer o que você quer. A melhor dica que eu posso te dar é fazer tudo por partes. Faça pedacinho por pedacinho. Então, agora, a gente tem que seguir pequenos passos para que no final a gente chegue no nosso objetivo. Então, o nosso primeiro passo, por exemplo, vamos pegar aqui o modelo. Está aqui parado. Quando eu clico, por exemplo, na pedra, a primeira coisa que vai acontecer é eu descobrir que esse botão foi clicado. Depois que esse botão for clicado e eu descobrir que ele foi clicado, eu preciso colocar uma breve animação. Aqui ficou escrito esperando e depois dá o resultado e troca as imagens. Então, perceba que vai acontecendo coisa por coisa. Não adianta a gente querer já clicar aqui e tudo funcione. Então, o nosso primeiro passo é saber quando que um desses botões foi clicado e a gente precisa saber qual botão foi clicado também porque aí a gente sabe exatamente qual dos botões aqui vai entrar no jogo. Se eu vou escolher pedra, papel e tesoura, depois a gente cria de forma aleatória a seleção do computador e aí a gente vai ter o resultado. Combinado? O primeiro passo aqui para nós é avisar para o HTML onde está o nosso código CSS. Aqui no final do body a gente pega a tag script mesmo. Tá bom? Tag script. Dentro da tag script a gente dá um espacinho aqui na tag de abertura escreve src e aí a gente pega o arquivo que a gente criou no caso meu ali é scripts.js Salvei aqui tá bom? O nome do arquivo tem que ser o mesmo que você criou aqui bonitinho e agora já está funcionando. Então, nossa primeira missão é saber quando os meus botões foram clicados. Na verdade quando eu falo botões essa imagem aqui tá certo? Eu não criei ela como botão mas eu consigo saber quando ela foi clicada. Então eu preciso descobrir quando o option image foi clicado. Como que eu vou fazer isso? Bem, vamos lá para os meus scripts. Eu já vou pegar e vou copiar esse option image que a gente vai utilizar lá. Então a primeira coisa que eu preciso é encontrar o option image. Então eu vou criar aqui uma variável vou chamar de options images ou option images como você quiser. Tá certo? Vou criar esta variável e essa variável eu faço o que? Eu vou lá no HTML toda vez que eu estou no JavaScript eu quero ir para o HTML pegar algo no HTML eu chamo document quando eu digo document leia HTML document é igual a HTML mesma coisa que eu falar HTML então vá até o document e procure todos carry select all todo mundo que tiver a classe então eu coloco um pontinho avisando que é uma classe option image então ele vai trazer todos os elementos que tem a classe option image para mim e vai guardar aqui nessa variável chamada option images eu vou dar um console.log para você enxergar isso na tela então eu estou indo até o HTML procurando all todos todos os elementos que tem esta classe aqui e estou guardando aqui dentro dessa variável para eu ver o console eu clico com o botão direito do mouse vou aqui em inspecionar eu vou puxar para cá a gente vai aqui em console e aí está aqui então eu tenho 3 elementos com a classe option image beleza agora que eu já sei quem são esses caras eu quero saber quando que um deles foi clicado como que eu faço isso bem para isso eu preciso colocar um evento de clique aqui dentro por assim dizer eu tenho que saber eu tenho que ficar de butuca quando esse cara foi clicado eu tenho que ser avisado a gente pode fazer isso da seguinte forma eu vou pegar meu option image isso aqui vai ficar bem para baixo do nosso código eu vou usar um cara chamado for it aqui no canal tem vídeo de for it mas o for it basicamente ele vai pegar todos os elementos um por um tá certo então ele vai eu tenho aqui um node list o que é um node list é basicamente como se fosse um array então aqui eu vou ter o primeiro span span 1 span 2 e o span 3 não é então eu vou ter uma caixinha com os nossos 3 carinhas uma caixinha aqui o node list com esses 3 carinhas o for it vai passar pelo primeiro vai passar pelo segundo e vai passar pelo terceiro um por um e o que eu quero que ele faça eu quero que ele pegue elemento por elemento e coloque por assim dizer um curioso de olho nele porque quando eu coloco esse event listener é o que esse event listener é eu estou pedindo para o meu código ficar de olho nesses caras e quando eles forem clicados o meu código eu consigo me avisar é um curioso que fica de olho neles e quando eles forem clicados ele me avisa então eu vou passar por todos eles utilizando o for it e aí o for it funciona da seguinte forma eu preciso dar um nome para esses itens eu vou chamar de img tá bom e aí eu passo dessa forma aqui ó em forma de iron function e aí eu falo o que eu vou fazer com cada um deles então cada um deles vai assumir o nome de imagem um por um tá um de cada vez e aí eu vou pegar um por um e vou dar um add event listener ou seja eu vou adicionar ali um curioso de olho neles mas não é de olho em qualquer coisa é só no evento de clique então toda vez que eles forem clicados ele vai chamar uma função aqui no canal tem vídeo de função tá explicando uma função então eu vou chamar essa função de handle option clique ok handle option clique só que essa função não existe ainda eu vou criá-la aqui ó function handle option clique desta forma aqui beleza então recapitulando eu estou indo lá no html pegando todo mundo que é o option image encontrou três pessoas guardei aqui dentro agora eu vou pegar todos esses caras com for it item por item aqui ó que estão lá dentro né e estou adicionando um evento de um ouvinte um curioso que fica de olho neles e toda vez que um deles for clicado ele chama o meu option clique vou deletar essa parte de baixo aqui e vamos colocar um console.log pra ver se deu bom deu bom bem se entrou aqui se entrou aqui dentro é porque deu bom eu vou salvar e vamos lá se eu cliquei nesse aqui deu bom se eu cliquei nesse aqui deu bom se eu cliquei nesse aqui deu bom também só que agora nós temos um problema qual que é o problema que eu tenho não adianta eu saber se qualquer um deles foi clicado eu preciso saber qual deles foi clicado preciso saber qual deles foi clicado como que eu faço isso toda vez que eu uso o ad event listener além de ele chamar a função ele traz várias informações pra mim para eu pegar essas informações é bem simples elas chegam aqui para isso eu só preciso colocar um nome aqui uma variável aqui eu vou chamar de event você podia chamar de abacate independente do nome que você colocar aqui essas informações vão chegar aqui dentro tá bom eu vou colocar aqui no console.log esse event e você vai ver que assim que ele coloca o evento dentro das minhas imagens ali dentro dos meus spams e eles são clicados além de ele chamar essa função ele traz várias informações aqui dentro pra mim que eu consigo utilizar essas informações e essas informações vão me ajudar bastante tá bom então ó quando eu cliquei vem um monte de informação um monte mas o que eu quero de verdade não é tudo a única coisa que me interessa aqui é um cara chamada current target se você procurar aqui ó tem esse cara aqui ó aqui ó current target tá aparecendo nulo ali mas ele não tá vindo nulo não já vou te mostrar então ó eu quero só o event ponto current target tá bom então eu não quero todo o event eu só quero o que tá dentro de event ponto current target e olha só o que ele vai trazer pra mim cliquei na pedra ah ele me mostrou exatamente a pedra ó ah se eu clicar no papel ah então ele já tá me falando ele já tá me falando em quem eu cliquei então isso já é bem legal por quê? esse é o primeiro passo pra gente fazer o nosso game que é o quê? bem eu cliquei eu já sei quem eu cliquei e aí eu vou daqui a pouco ver a resposta do computador combinado? como eu falei vamos por partes 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 ok guarda essa informação aqui inclusive vamos guardar até numa variável vou chamar de clickage image aqui é um D né clickage image vai ser igual a event ponto correct deixa essa informação guardadinha que a gente já vai utilizar mas antes de utilizar essa informação eu quero criar essa animação toda vez que a gente clica ele faz essa animação e como que a gente vai fazer essa animação a gente vai fazer essa animação em duas partes primeira parte é fazer essa animação aqui no CSS e depois a gente vai escolher em qual momento essa animação vai ser disparada e quanto tempo ela vai ficar ativa ali tá bom? eu vou escolher aqui um pouquinho mais pra cima deixa eu ver eu acho que aqui depois aqui ó depois do result pode ser aqui vou selecionar aqui o nosso container beleza e dentro do container eu quero esse carinha aqui ó o user result e daqui a pouco a gente vai fazer também pro computador ali user result você vai entender daqui a pouco porque que a gente tá selecionando o container aqui depois no javascript vai fazer sentido beleza vamos fazer nossa animação pra fazer nossa animação eu vou usar um cara chamado arroba keyframes os keyframes são animações que a gente cria e a gente coloca onde a gente quiser eu preciso dar um nome pro meu keyframes esse aqui eu vou chamar de user user moves tá bom como você quiser user shakes pronto acho que assim fica melhor perfeito basicamente é uma animação simples a gente precisa que a mãozinha faça assim ó que ela fique tac 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 então a gente vai por assim dizer o que a gente precisa é só falar quanto que ele tem que movimentar e aqui a gente chama a animação o animation a propriedade animation falando como que a gente vai executar essa animação então no keyframes a gente vai criar o movimento que tem que ser feito e no animation a gente coloca as configurações desse movimento então eu vou colocar aqui ó que ele vai ser um movimento que ele começa a partir de 50% e aí eu vou usar o transform rotate 10 graus ele vai rotacionar só 10 graus você vai ver que vai ser vai ser o suficiente aí aqui na animation o primeiro passo é eu falar qual animação que eu vou chamar qual keyframe que eu vou chamar depois eu falo quanto tempo que vai durar e aqui que tá o pulo do gato aqui eu coloco que vai ser do tipo easy não vou entrar muito a fundo no easy easy out é basicamente como que a ai eu não aguento eu tenho que explicar se você for aqui animation css tem um site bem legal pronto editor editor encontrei não ia ficar perdendo o tempo de vocês encontrei então basicamente o easy easy in easy out easy out é a curva que a animação vai fazer tá certo olha só a animação pode ser linear ela pode ser easy in então ela começa devagar depois vai crescendo o easy você vê que ele é mais equilibrado então ele começa mais devagar ele dá uma acelerada e no final ele fica mais tranquilo tem o easy in out então é mais ou menos assim que as animações ocorrem tá certo esse site aqui é bem legal porque com ele você consegue criar algumas curvas de animação beleza o vídeo não era sobre isso mas eu queria explicar pra você então as configurações aqui na minha animação eu vou chamar o user shakes essa animação ela vai durar 0.7 segundos o a curva dela vai ser tipo easy tá certo curva da animação como que ele vai fazer esse efeito e por último eu vou colocar a cereja do bolo que eu vou falar que essa animação ela vai ser infinita então ele vai rotacionar 10 graus vai voltar pro começo e vai ficar fazendo esse movimento infinitamente tá bom eu vou salvar aqui só um detalhe este carinha aqui não vai ser no user results eu vou aplicar esse cara aqui no user results na verdade volta 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 essas configurações que eu coloquei aqui eu vou colocar na imagem na imagem na imagem tá bom na imagem porque se eu colocar no container todo na hora de rotacionar vai bugar vai bugar beleza então esse carinha aqui a gente coloca uma imagem na frente pra ele aplicar isso aqui somente na imagem não no container inteiro aqui tá tudo certo vamos salvar tudo e vamos ver se deu certo beleza ponto importante não sei se você consegue reparar mas parece que ele tá é como se o ponto dele de rotação estivesse bem ao centro mas eu não quero que o ponto de rotação dele esteja bem ao centro eu quero que o ponto de rotação dele ele esteja aqui ó no começo da mão pra fazer mais aquela sensação de que a mão tá rotacionando perceba que é como se aqui no meio dele fosse o ponto de rotação mas eu quero que o ponto de rotação seja aqui pra isso eu tenho um cara chamado transform origin e aí eu posso colocar left right aqui no caso eu vou colocar do lado esquerdo ah perceba que agora o ponto de rotação parece que tá aqui ó ficou bem legal agora a gente vai fazer a mesma coisa só que pro outro lado pro outro lado vai ser tudo ao contrário eu vou copiar e colar mas vai ser ao contrário aqui eu vou chamar de computer shakes tá certo computer shakes 0.5 só que aqui vai ser menos 10 graus e aqui não vai ser origin left vai ser origin right aqui não vai ser user results aqui vai ser o computer result que é a outra a outra classe que a gente tem ali certo aqui ó computer results beleza salvei e vamos ver se funcionou beleza eles não estão no mesmo ritmo mas a gente já vai corrigir isso ó só de atualizar ele corrigiu mas as vezes vai não vai ficar perfeito mas a hora que a gente startar vai ficar bem legal tranquilo já andamos com esta parte agora temos mais coisitas a fazer beleza por exemplo temos um problema isso aqui não pode no começo da aplicação ficar fazendo essa animação eu tenho que colocar essa animação somente quando eu clicar nesse cara ah mas perceba como que os pontos estão se unindo por que? eu já sei quando eu cliquei nesse cara e eu já estou com a minha animação pronta então o que a gente vai fazer? eu vou adicionar uma classe aqui ó classe start e aqui também perceba que adicionando a classe start aqui ele vai parar por que? agora a gente vai fazer um jogo bem legal que é o jogo do que? eu vou adicionar a classe start e tirar a classe start aqui do meu container isso vai acontecer quando eu clicar nos meus botões então estamos construindo aos poucos a nossa aplicação só uma pausa rápida aqui no nosso conteúdo porque eu preciso te mostrar uma grande novidade bem eu não sei se você sabe mas dentro do nosso ecossistema DevClub a gente tem várias formações e a principal DevClub FooStack Pro que a gente abre vagas pouquíssimas vezes ao ano mas entretanto todavia a gente tem uma formação para você que está começando o Frontend que chama Frontend Club aqui dentro do Frontend Club você tem toda a ajuda para sair do zero até níveis mais avançados e conseguir seu primeiro emprego você vai aprender HTML, CSS, JavaScript e vai ter aulas comigo e com uma recrutadora te ensinando sobre LinkedIn currículo, entrevista e tudo mais para você garantir seu primeiro emprego na área e detalhe só aqui no LinkedIn eu acho que são 14 aulas ensinando passo a passo como criar seu LinkedIn entrevista tem mais uma porrada de aula então tem muito conteúdo e nesse mês a gente está com 50% de desconto então entrando no Frontend Club pelo link que eu vou deixar aqui embaixo você tem 50% de desconto para virar meu aluno e estando no Frontend Club você vai ter prioridade para depois se quiser ingressar na nossa formação principal DevClub FooStack Pro que a gente abre poucas vagas durante o ano combinado? então bora para o vídeo e estou te esperando lembrando que a gente tem suporte de domingo a domingo suporte humano é só clicar aqui independente do dia que você está estudando é só chamar nossos programadores que eles vão te ajudar com qualquer dúvida que você tiver então vamos lá para o meu JavaScript porque eu preciso saber quem é meu container para eu poder tirar e colocar aqui a nossa classe Start beleza? aqui no meu JavaScript aqui em cima mesmo eu vou fazer o seguinte eu vou criar uma variável chamada container lembrando que se você está meio confuso com alguma coisa de HTML, CSS, JavaScript tem curso aqui no canal é isso mesmo tem curso aqui no canal de HTML, CSS, JavaScript e também você pode ser meu aluno nas minhas formações se quiser saber mais a minha formação principal DevClub FooStack Pro a gente só abre de tempos em tempos mas a minha formação o Frontend Club você tem a oportunidade agora de ser meu aluno aprender programação aprender como conseguir um emprego ter suporte de domingo a domingo só clicar aqui embaixo que tem mais informações beleza? vamos lá então eu vou aqui no document .carryselector não é o carryselectoral porque eu quero selecionar só um cara eu selecionei o meu container beleza? então o que eu vou fazer quando eu clicar no botão eu preciso adicionar ao meu container adicionar ao meu container a classe Start então o que eu faço? container.classlist.add e eu vou adicionar uma classe que no caso é a classe Start beleza? então o que eu estou fazendo? quando eu clico no meu botão eu adiciono a classe Start ao meu container e aí a animação vai começar não tem nada acontecendo cliquei em qualquer um deles opa acho que faltou salvar aqui aqui no meu CSS classe Start beleza? ah parou de rodar peraí deixa eu rodar de novo clicar com o botão direito open with live server sabia que alguma coisa estava errada deixa eu puxar pra cá beleza já parou de rodar então inspecionar aqui a gente vai enxergando as coisas que estão acontecendo beleza? cliquei beleza a animação começou tranquilo só que essa animação ela não vai ficar pra sempre a gente já vai tirá-la depois de alguns segundos mas a gente precisa trocar esse texto aqui também vamos trocar esse texto ele é esse carinha aqui ó o Result Text vou copiar ele aqui vamos lá const Result Test eu tô dando os nomes parecidos mas você pode dar o nome que você quiser tá bom? então o Result Test é uma classe então eu coloco o pontinho Result Test vou pegar o meu Result Test aqui e eu vou trocar também o nome dele então tem um cara chamado Inner HTML e aí eu coloco o texto que eu quiser tem várias opções de trocar esse texto a gente pode usar o Inner HTML tem um que chama também Text Content eles são muito parecidos que a gente consegue trocar o texto que tá ali dentro eu vou usar o Text Content e aí a gente pode colocar três pontinhos sei lá é três pontinhos ó pronto então cliquei em qualquer um aham tá funcionando só que qual que é o ponto agora? estamos evoluindo fez a animação depois de sei lá de dois segundos ela acaba e mostra os ganhadores eita acabei fechando o modelo mas beleza vamos fechar o modelo mesmo porque agora a gente vai com as nossas próprias pernas então depois de alguns segundos que a gente clicou ele precisa parar né de fazer e mostrar o resultado tem um cara que chama Set Time Out o que o Set Time Out faz? ele executa algo depois de um tempo determinado então esse Set Time Out eu tenho até aqui ó ele vai completar pra mim VS Code ele tem esse formato aqui ó tá bom? ó este formato aqui o Set Time Out e aqui no Set Time Out onde tá escrito Time Out eu coloco o tempo que eu quero por exemplo dois mil lembrando que aqui tá em milissegundos tá em milissegundos então mil milissegundos milissegundos é igual a um segundo então se eu quero que ele demore dois segundos pra executar algo eu coloco dois mil aqui dentro então depois de dois segundos que ele fez isso ele vai ter que desfazer isso aqui então em vez de dar um classlist.add eu vou dar um classlist.remove eu vou retirar a classe Start e aí também eu volto aquele texto que tava na verdade aqui a gente vai colocar o texto dos ganhadores tá bom? por enquanto eu deixo aqui pra baixo texto x ganhou se é o computador ou você tá bom? mas uma coisa que a gente tem que fazer é remover a animação calma vamos passo por passo outro ponto que eu esqueci é que independente do que você escolher ou independente do que esteja aqui os dois vão ter ó já funcionou ele faz um dois segundos e pu e para e fala quem ganhou outra coisa que tem que acontecer aqui é independente do que tá aqui ele tem que transformar na mãozinha né ele tem que ficar com o SRC certo ou seja com a imagem certa pra isso a gente vai aqui ó em a gente precisa eu vou deixar pra depois vai vamos vamos deixar isso aqui pro final beleza já andamos com várias coisas agora a gente vai pra parte agora segura na cadeira que agora vai ser porrada porque agora sim a gente vai fazer as decisões eu escolhi a pedra e a gente vai ter que escolher pro computador qual dele vai ter que comparar e mostrar o ganhador na tela primeiro passo vai ser mostrar quem é quem como assim quem o computador escolheu e quem eu escolhi beleza e aí a gente coloca na tela os ganhadores aqui dentro do nosso set timeout lembre-se que tudo vai acontecer depois dos dois segundos vai ficar a animação depois dos dois segundos a gente vai fazer isso primeiro só vou fazer um negócio aqui eu vou criar uma uma variável você pode dar o nome que você quiser eu vou chamar de computer images vai ser um array nesse array eu vou colocar todas as imagens que a gente tem e você já vai entender o porquê então é importante que essas imagens fiquem na ordem ela vai ter que ter o nome da pasta então no caso é images barra e aí uma por uma a gente vai começar com pedra vírgula vírgula images opa tem que ser assim ó images barra pedra papel e por fim tesoura por que que eu tô fazendo isso tesoura beleza isso aqui vai facilitar com que a gente coloque ali as imagens aqui dentro por que? bem tá rodando 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 e depois de um tempo a gente vai ter que colocar uma imagem aqui dentro então ao invés de eu ficar digitando aqui embaixo uma por uma eu guardo todas as opções de imagem aqui e aí eu só coloco por exemplo computer image ponto posição zero que eu sei que é pedra posição um papel e posição dois que é tesouro tá bom? então isso aí é basicamente um atalho pra nos ajudar sobre o computador a gente vai agora colocar a imagem que ele escolheu na verdade primeiro a gente vai gerar uma imagem pra ele né que ele tem que ser aleatório então eu vou chamar de aqui random 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 eu acho que é com N com N? não lembro acho que é com N random então eu vou gerar um um número aleatório que vai ser zero um ou dois por que? pedra papel tesoura então se eu gerar um zero um ou dois eu tô escolhendo a opção do meu computador tá certo? e aí a gente tem um cara que chama math.random o math.random ele gera um número aleatório entre zero e um como assim Rodolfo entre zero e um? cara ele vai gerar um número que pode ser 0.2 0.1 0.4 enfim ele vai gerar entre zero e um só que a gente pode usar isso a nosso favor por que? primeiramente a gente vai fazer o que? eu vou pegar o math.random esse carinha vai gerar um número aleatório e aí eu vou fazer o seguinte olha só que legal eu vou pegar esse carinha que eu criei que é o computer image ponto length ponto length é esse cara ele tem três posições o math.random ele tem um detalhe muito interessante se eu pego o meu math.random vezes um número ele basicamente vai fazer com que ele busque um número entre zero e esse número que eu quero então basicamente eu quero um número entre zero e dois que seja zero um ou dois então se eu pego o math.random vezes no meu caso três isso aqui computer image ou três é a mesma coisa tá eu só estou usando o length dele para você entender que são três imagens e caso você adicione mais imagens ele já fica automatizado então o meu math.random vai ficar entre zero e dois e três só que ele nunca vai chegar no três vai ser no máximo dois ponto nove ali beleza? só que tem um problema do jeito que está ele está pegando as frações então pode ser que seja dois ponto três dois ponto um então para eu não ter frações eu vou usar um cara chamado math.floor o que o math.floor faz? ele arredonda todo mundo então basicamente eu estou criando um número aleatório entre zero e dois mas vai ficar tipo zero ponto três dois ponto um então eu uso o math.floor para arredondar será que funcionou Rodolfo? vou colocar um console.log no random number para a gente ver se isso aqui funcionou cliquei aqui ele vai ter que gerar um número aleatório entre zero e três entre na verdade zero, um ou dois ó, um é aleatório agora vai vir ó, veio um de novo beleza aparece um dois aí para nós zero é aleatório vamos lá aparece um dois aí por favor ô meu Deus do céu não estou com sorte aí ó, dois entendeu? então ele vai ficar zero, um, dois zero, um, dois qualquer um deles pode vir então essa gororoba toda foi para isso beleza já estou gerando um número aleatório agora a gente precisa definir ali a imagem então a gente vai fazer o seguinte eu vou criar uma variável chamado de computer é image src que vai ser o src da nossa imagem então o que eu vou fazer primeiramente primeiramente a gente vai a gente vai mapear quem é a imagem do do meu eu vou fazer do user e vou fazer também já do computador então esse cara se eu não me engano era user vamos pegar aqui então eu vou eu preciso saber quem que é essa imagem aqui ó ó essa imagem aqui ó preciso saber para eu trocar o src dela ou seja trocar a imagem que está ali então eu vou pegar essa classe ó user result e vou fazer a mesma coisa para o computer né a gente vai precisar dos dois computer result aqui é computer é às vezes eu coloco aspas duplas aspas simples então clica aqui em formatar documento ele já vai padronizar para nós bem melhor beleza primeiro passo vai ser a gente mostrar aqui quem o computador escolheu tá certo a gente precisa saber a decisão do computador para a gente comparar com a decisão aqui do usuário e aí a gente mostra na tela então vamos começar aqui com a decisão do computador o computador tem que ser aleatório né pedra, papel, tesoura tem que ser aleatório para isso a gente tem um carinha no javascript que chama math.randle math.randle o math.randle ele é uma função interna ali do javascript que ele vai criar um número aleatório entre 0 e 1 tá entre 0 e 1 rodou é 0.1 0.2 0.3 aí você me pergunta tá mas eu não preciso de 0 ponto alguma coisa eu preciso saber se é pedra, papel ou tesoura então vamos para seguinte premissa vamos lá eu tenho até vou criar uma variável aqui que vai nos facilitar vou chamar de computer src images então o que a gente vai fazer eu vou criar um array esse array vai ter três posições pedra papel images ó tem que colocar exatamente o nome da pastinha que você escolheu ali da imagem pedra, papel e tesoura legal que o VS Code completa para mim ajuda bastante então aqui dentro do meu array isso aqui é um array eu tenho três posições eu tenho três elementos pedra, papel e tesoura beleza? ok? lembrando que isso aqui é um array um array no javascript ele tem três posições correto? claro cada array vai ter quantidade de posições que você colocar se você colocar um vai ter um, dois, três mas é interessante que ele tem três posições porém ele começa do zero então isso aqui é a posição zero a outra é a posição um e a outra é a posição dois beleza? no javascript a gente começa a contar do zero até aqui tudo bem conecta com o que a gente vai fazer agora agora a gente vai criar um número aleatório que vai ser zero, um ou dois por quê? se eu aleatoriamente trazer um número zero, um ou dois eu vou escolher aqui a imagem e consecutivamente eu vou escolher essa pedra, papel e tesoura para o computador então beleza então vamos lá aqui dentro do setTimeout a gente vai criar essa lógica então eu vou criar aqui um const random random number vou criar um número aleatório para isso eu vou utilizar o math.random então só de fazer isso ele já vai criar um número aleatório para mim entre zero e um só que eu não quero entre zero e um eu quero que ele seja entre zero e três ou seja antes do três então é zero, um ou dois zero, um ou dois então o que eu faço? é só eu fazer vezes três porque agora ele vai sempre ficar entre zero e dois ponto nove só que tem um detalhe eu não quero que ele venha zero não, não eu quero que seja arredondo para isso eu uso o math.floor o math.floor vai arredondar para mim então desta forma aqui como eu estou criando desta forma aqui eu estou criando uma estrutura que sempre vai me guspir vai me retornar um número entre zero e três no caso zero, um ou dois zero, um ou dois se eu colocasse aqui vinte ele ia criar uma estrutura que ia de zero até dezenove entendeu? eu vou colocar três ou se você quiser deixar mais requintado você pega esse array aqui ó computer srcimages ponto length por que array ponto length porque caso você adicione novas imagens novas opções automaticamente ele já vai ter sempre o tamanho do array lembrando que nosso array tem três posições uma, duas, três então o length é o tamanho do array então o computer srcimages ponto length vai ser três tá bom? então dá na mesma mas o código fica mais requintado eu vou colocar um console.log porque eu não gosto só de falar eu gosto de mostrar pra vocês o que tá acontecendo eu vou tirar o math floor primeiro vou tirar o math floor pra você ver que ele vai gerar números meio doidos ó eu vou clicar aqui você vai ver que ele vai gerar números quebrados ó tá vendo? só que eu não quero um número quebrado então eu uso o math floor pra arredondar esses números ó tá vendo? eita sempre caiu na casa do dois não caiu nem na casa do um não caiu nem na... ó tá vendo? então eu não quero esses números pra cá não quero tá vendo? eu quero um o zero ou dois então por isso eu coloco vou dar um control z o math floor ó então o math floor todo mundo dentro do math floor e aí ó agora ele vai arredondar esse número beleza legal tranquilo beleza agora que eu já sei a opção do computador eu preciso colocar visivelmente essa opção aqui então primeiro eu preciso saber quem que é esse cara então eu vou criar aqui ó const é computer result é igual a document ponto carry selector ponto esse cara aqui é o computer result ó computer result vou aqui ponto computer result mas eu não quero o computer result eu quero só uma imagem que tem dentro dele então eu dou um espaço imagem certo? vou pegar esse computer result e aí ó olha a mágica acontecendo aqui tá vindo 0, 1 ou 2 0, 1 ou 2 0, 1 ou 2 né? então eu vou fazer o seguinte eu vou pegar aqui ó o meu computer result ponto src porque lembra que o nosso computer result é essa imagem e dentro do javascript eu posso manipular o que eu quiser eu posso adicionar uma classe tirar uma classe mudar o src da imagem consigo fazer o que eu quiser então eu vou pegar aqui o meu computer result ponto src e o novo valor dela vai ser o seguinte vai ser o meu computer images na posição do random number você entendeu? bem eu vou te falar eu tô chamando o meu computer images e tô falando pra ele pegar a posição 0 1 ou 2 0, 1 ou 2 0, 1 ou 2 posição 0, 1 ou 2 que é o meu random number então posição 0 posição 1 posição 2 de acordo com o que der aqui e de acordo com o que eu escolher ele vai colocar no src na imagem do computador tá certo? vamos salvar e vamos ver se funcionou eu vou escolher tesoura lembra que é o do computador vai vir aleatório dele beleza 0 é pedra vamos de novo deu 0 ô computador me ajuda ó veio 1 opa papel legal próximo opa veio 2 tesoura ah então beleza o computador já tá certo agora vamos colocar o do usuário porque o do usuário eu tô clicando em pedra mas tipo tô clicando em papel mas eu não tô passando essa resposta pro meu código a gente precisa mapear isso passo que eu preciso dar agora é esse aqui né ó eu preciso saber exatamente quem que é esse cara aqui ó exatamente quem que é esse cara aqui porque eu já sei quem é a imagem eu já sei qual que é a posição se é 0 ou 1 ou 2 do computador agora eu vou saber se esse cara se ele é 0 ou 1 ou 2 e aí eu comparo como que a gente vai fazer isso vamos voltar um pouco no tempo a gente tinha o nosso clica de image quem que era o nosso clica de image era exatamente a gente pegou o evento de clique né a gente pegou todos os nossos spams que tem as imagens deixou um evento de clique e toda vez que eu clico em um deles o que que ele faz ele me traz aqui quem eu cliquei se a gente colocar um console log no clica de image que a gente usou ali ó você vai ver ó que ele mostra pra mim ó exatamente a posição que eu cliquei beleza só que ele só tá me mostrando isso eu quero saber também é eu preciso colocar a imagem aqui e preciso também saber se esse cara é 0 ou 1 ou 2 pra isso a gente vai usar algumas ferramentas do javascript lá no começo do vídeo eu falei pra vocês que eu ia trazer várias ferramentas legais do javascript e agora eu vou cumprir só que antes disso eu queria um favor seu eu queria que você desse seu like que ajuda bastante comentasse aqui embaixo o que que você quer pros próximos vídeos do canal javascript mais projetos mais teoria não deixe de comentar porque você vai estar se ajudando tá bom e só pra lembrar que já falei pra vocês eu vou falar de novo que a minha formação front-end club está com as vagas abertas e com 50% de desconto além de você ser meu aluno ter suporte de domingo a domingo ter aulas com uma recrutadora ter todo um conteúdo bem legal você tem a oportunidade de ter a prioridade de se tornar meu aluno no DevClub Fullstack Pro DevClub Fullstack Pro é minha formação mais completa só que ela a gente abre vagas poucas vezes ao ano pra essa formação e eu sempre dou prioridade pros meus alunos do front-end club tá bom então é a sua oportunidade lembrando que se você estiver no front-end club depois você ganha um descontão pra minha formação mais completa mas eu já iria pro front-end club já aprendi tudo de front-end e aí depois você pode aprender back-end mobile e muito mais as coisas tá bom análise de dados enfim o DevClub é sensacional mas clica aí no link aí embaixo super descontão pra vocês então beleza eu tenho o meu clica de image que vocês já viram quem é o que a gente vai fazer eu vou pegar todas as minhas imagens que já tá mapeadas aqui que é o option image tá certo e eu vou fazer um negócio bem legal eu vou criar aqui uma variável pra guardar tudo isso aqui eu vou chamar de cara eu sou péssimo pra dar nome de variável péssimo péssimo eu vou chamar de clickage também só que isso aqui vai ser o index ou seja eu vou descobrir se essa imagem que tá chegando aqui se ela é 0, 1 ou 2 se é pedra, papel ou tesouro pra isso eu vou fazer o seguinte eu tenho um cara no JavaScript que chama array e aí eu vou usar uma propriedade chamada from esse array from olha só ele até fala aqui na interrable object to convert to an array então basicamente eu vou pegar as minhas imagens tá certo minhas imagens não esses três spams e vou transformar eles num array então eu tenho meu span ali span 1 span 2 span 3 tá certo eu usei o carry selector peguei todos e agora eu vou transformar todos num array por que eu quero transformar ele num array porque eu quero usar um cara chamado index off o que o index off vai me falar bem esses spams eles estavam jogados e de repente eu transformei eles num array por que eu transformei eles num array porque com o index off eu posso pegar esse cara que é o clicker de image esse, esse, esse e eu perguntar pra ele sabe essa tesoura aqui me responde uma coisa sobre a tesoura a tesoura ela tá no 0, 1 ou 2 então eu pego o clicker de image e coloco aqui no index off então basicamente ele vai pegar ali os meus spams transformar num array e me falar qual deles eu cliquei se é 0, 1 ou 2 isso aí já ajuda pra caramba no desenvolvimento da nossa aplicação eu vou colocar um console log aqui de novo no clicker de index salvei e vamos ver se funcionou ele tem que me retornar 0, 1 ou 2 0 pedra beleza papel tem que me retornar 1 retornou 1 tesoura retorna 2 retorna 2 tesoura 2 papel 1 ah então estamos andando agora o próximo passo é eu pegar e realmente quando eu clicar no papel colocar papel aqui ó vamos colocar eu falei pra vocês tem que ser passo a passo pra gente não se perder só que pra eu trocar a imagem do usuário eu vou trocar somente aqui dentro do set time out tá certo? deixa eu organizar aqui meu documento por que dentro do set time out? porque ele fica ali rodando a mãozinha mesmo e aí só quando termina o tempo que ele coloca aqui o usuário se é papel se é tesoura se é pedra tá bom? então aqui dentro a gente já tá colocando o do computador agora vamos colocar o do usuário então o que eu vou fazer? tem vários jeitos de a gente fazer isso a gente pode usar o jeito mais fácil é a gente usar esse computer src images bem parecido com o que a gente fez aqui tá bom? porque a gente já tem o index dele que é o clicker index então o que a gente faz? eu vou deletar esse console.log e aqui ó eu tinha criado o computer result eu vou criar aqui o user result que aqui é user result e aí eu vou pegar só a minha imagem e aí vai ser bem fácil eu vou pegar o meu user result .src eu chamei de computer src images mas vai servir pro usuário também e aí eu vou colocar aqui a posição do clicker de index certo? bem parecido com o que a gente fez aqui nesse cara eu tô pegando lá o meu user result só a imagem dele e colocando no src dele a imagem que eu quero tá bom? então a imagem vai ser a posição do nosso array lembrando que o nosso array é pedra, papel e tesoura então se for zero é pedra pedra se não papel ou tesoura tá bom? vou salvar e vamos ver vou clicar em papel e depois dos dois segundos aqui tem que ficar papel opa se eu clicar depois dos segundos tesoura legal cliquei aqui legal ó só um ponto interessante é que quando eu clico novamente seria interessante ele voltar pro tipo pra pedra né? que é tipo a mão sem saber o que ele vai colocar né? pra isso fica bem fácil ó eu já tenho o user src tá certo? e também tenho o computer src antes de entrar no site timeout a gente faz o seguinte eu pego o user src pego também o computer src olha só essa dica eu tô pegando os dois e os dois os dois vão ser computer images na posição 0 que é o pedra posição 0 bom? então isso aqui é uma forma de eu pra não ter que usar duas linhas eu tô falando o que esse código significa pega o user result src o computer result src e os dois vão ter o valor 0 que é o pedra ou se não eu poderia ter feito assim ó images barra vou fazer assim ó pra você ver melhor se eu mudar meu array aí não não vai zoar tudo tá bom? então ó escolhi tesoura beleza os dois tesoura só que se eu clicar em papel eles voltam a ser pedra e aí mostra o resultado beleza olha o tanto de coisa que a gente já fez agora falta realmente eu já sei um é 0 outro é 1 um é 1 outro é 0 outro é 0 outro é 1 um é 1 mas agora eu preciso falar quem que ganhou né é a informação que falta pra isso a gente vai aprender mais coisas de javascript então eu vou fazer o seguinte eu vou usar os termos em inglês pelo seguinte ó vou te explicar o porquê a gente vai fazer aqui as combinações possíveis vou fazer do jeito mais simples possível tá mas eu vou pegar as combinações possíveis então a gente tem pedra papel e tesoura pedra, papel e tesoura vamos simplificar e colocar apenas letras em português ficaria pedra, papel e tesoura só que aí fica P dois P não dá certo então vamos usar em inglês que seria rock paper e celtures que é tesoura tá bom então em inglês seria rock paper e tesoura celtures coisa assim mas você começa com S alguma coisa assim tesoura então vamos lá pedra papel tesoura galera google tradutor sem choro bom então a gente vai fazer as combinações eu vou criar uma uma variável aqui com as combinações então const vou chamar de de winner que é o ganhador então eu vou criar aqui um objeto com as combinações possíveis e o que que acontece se tiver essas combinações por exemplo se eu tiver rr que seria rock rock pedra 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 é o que empate qual a outra possibilidade bem vamos considerar que o da esquerda é o usuário e o da direita é o computador então se o computador colocar rock que é pedra e o usuário colocar pedra também pedra com pedra é empate agora se o usuário colocar pedra e a segunda opção é papel que é paper quem ganha o é o usuário ganhou vou chamar de usuário vou colocar você você ganhou você tá jogando e vai colocar você beleza agora vamos lá mais uma possibilidade se você coloca pedra e o computador coloca tesoura quem que ganha o computador beleza agora acabou a pedra agora eu vou para papel então é papel com pedra cara papel vamos um por um faz assim ó vai demorar muito pra fazer isso eu vou fazer aqui rapidinho corto o vídeo e eu já volto e a gente termina porque senão vou ficar fazendo aqui mas você já entendeu a lógica né então vamos lá corta já volto voltei ó coloquei aqui uma legenda pedra rock paper pezinho papel celsors tesoura ls e também aqui a legenda pedra ganha de tesoura perde para papel papel ganha de pedra mas perde para tesoura e a tesoura ganha de papel mas perde para pedra iguais empate então tá aqui ó usuário sempre primeiro então pedra com pedra rock com rock empate pedra com papel usuário perde para o computador eu tinha falado ao contrário né beleza agora eu arrumei tá a gente já tem as regras do jogo agora a gente precisa mostrar ou melhor comparar para ver quem ganhou então a gente vai fazer um negócio muito legal porque eu já tenho o índex do usuário já tenho o índex do computador né ou seja lembrando que quando eu falo de índex é aqui ó o rock é zero o paper é um e o cestor é dois ou seja se o usuário tiver um de índex e o computador dois eu sei que o usuário tem papel e o cestor tem tesoura e eu sei quem ganha de quem eu sei que nesse caso o usuário se tem um e o cestor tem dois e o computador tem dois o usuário perde porque a tesoura corta o papel beleza com isso em mente a gente vai fazer o seguinte aqui 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 dentro aqui ó deixa eu tirar esse console.log eu vou pegar e descobrir agora porque eu preciso do que agora eu já tenho os números mas eu preciso enviar é saber se o usuário é r rock p de paper ou s de cestor então o que eu faço eu vou pegar o r eu vou pegar olha o que você vai aprender agora essa ferramenta é muito boa r zero um p ou cestor mas qual dos três que eu vou escolher bem eu vou escolher de acordo com o clickage index que é o na verdade se clica de index a gente podia até trocar o nome dele pra colocar user index que é o usuário né user index deixa eu trocar aqui também ó e trocar aqui também então basicamente o que que é essa gororoba que eu tô fazendo aqui se aqui for zero se aqui for zero automaticamente a minha variável vai ser r se aqui for um a minha variável vai ser p ó eu sei que é uma maluquice isso aqui mas é exatamente isso que tá acontecendo e eu faço a mesma coisa pro computador const computer value é igual a a mesma coisa maluca só que aqui eu vou pegar o random number que a gente pegou ali ou seja eu já sei exatamente qual é qual e agora como lembra-se que essa variável ela vai ter o valor de r p ou s aí o que eu faço agora eu vou juntar os dois eu vou chamar de final result que vai ser o meu usuário mais o meu computador isso aqui vai guspir por exemplo uma string r pp rp e aí meu caro é só eu ver aonde que esse cara tá dentro do meu objeto simples assim então agora eu vou antes da gente continuar só vou colocar um console.log pra você ver o que eu tô te falando pra te provar user value computer value e final result eu vou aqui e papel ó usuário rock r pedra computador s seltzer tesoura e o resultado rs com isso na mão fica muito fácil da gente finalizar porque com final result na mão eu consigo já colocar na tela quem ganhou pra isso ficou bem fácil então eu tenho meu final result aqui eu vou criar uma nova variável aqui só vou trocar o nome dessa variável aqui que esse aqui na verdade que vai ser o final result esse aqui vai ser o na verdade esse aqui ele tá combinando o usuário eu vou chamar de user computer esse aqui ele tá pegando o resultado dos dois né e guardando esse aqui sim vai ser o final result sabe por que? eu vou aqui nessa variável que eu criei chamar winner pra eu descobrir quem que é o vencedor certo? eita não pensei que tinha apagado minha colinha então eu vou aqui na minha variável na winner desço, desço, desço aqui e aí o meu winner na posição user computer result por que? esse cara tá guspindo por exemplo rr e aí se eu for nesse cara rr é empate ou se eu for na pp quem ganhou na pp empate quem foi na pr você então no final result eu tô vendo quem ganhou quer ver ó novamente console.log final result salvei cliquei papel vamos ver se eu vou ganhar hum deu empate a gente já vai mudar esse texto coloquei tesoura vamos ver computador ganhou beleza tá certo tesoura com pedra coloquei pedra hum deu empate beleza então tá funcionando agora eu só preciso trocar esse texto esse texto aqui ó ele já tá aqui embaixo então eu vou fazer só uma uma breve comparação antes deu mostrar esse resultado que é o que se esses caras forem iguais dá empate então eu vou fazer o seguinte esse cara aqui ó olha só olha só o que a gente vai fazer esse cara aqui ele vai ser o que bem eu vou pegar o user value esse user value e vou comparar se esse user value ele é igual ao computer value estou fazendo uma comparação então se esses caras forem iguais eu coloco ali eu escrevo ali empate então eu tenho minha result text tá certo lembra que esse result text é esse texto aqui então se o esse cara foi igual a esse o que que eu faço coloco empate se não isso aqui é um ternário o que que é um ternário eu estou fazendo um if else aqui então eu tô comparando este valor é igual a este valor se for coloca empate se não quem que ganhou eu coloco aqui ó o meu final result mais é ganhou então aqui vai ser computador ou você então você mais ganhou ou computador mais ganhou você ganhou computador ganhou salvei vamos ver se funcionou bora jogar bora pedra computador ganhou ah realmente ó vamos lá vamos lá vamos lá empate deu empate tesoura aaa computador ganhou ó só mais um detalhe muito importante eu deixei alguns links aqui embaixo pra você e eu vou deixar mais dois vídeos bem legais pra você assistir e antes de assistir esses vídeos deixa aquele like maroto valeu tchau tchau